Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Hoje até eu tô agitado aqui, hein, Tô? Sejam muito bem-vindos ao 29º episódio do Oxpodcast, nessa quinta-feira chuvosa, porém gostosa. Maravilhosa, pra acalmar os ânimos de todos. Essa chuvinha veio pra lavar a alma. Exatamente, pra regar, pra dar aquela refrescada e deixar a nossa noite mais gostosa. E hoje, como sempre, né, Will? A gente tá com uma convidada, gente, sensacional. Diretamente de Rio Tinto, na Paraíba. Ela que é empoderada, né? Ela é uma caçula de nove, né? Não sei se eu tô falando. De nove, vai contar a sua história pra gente, que é uma trajetória linda e maravilhosa, passando por vários músicos também talentosíssimos. e ela não deixa por menos e passa nosso mundo do forró aí com gosto de ver e ouvir, né, Hector? Nossa, maravilha. Então recebam com muito carinho Bernadette França. Uhul! Oi, minha gente! Seja bem-vinda. Obrigada. Que coisa boa, que honra estar aqui com vocês dois. A gente que agradece. E boa noite pra quem está assistindo, né? Quem tá chegando agora. Eu estou aqui. De visual novo, Hector. Gente, vocês gostaram desse cabelo? Eu adorei. Foi a primeira coisa que eu falei pra ela, não foi? Eu falei, meu, adorei o seu cabelo. Aderi os brancos, né? Que legal, muito legal. Como é que foi esse novo visual aí? Aqui tem história, viu? Quanto que... Cada fiozinho desse é uma história. É uma história pra contar. Eu até comecei falando isso sobre, né? Que você vê do Rio Tinto, da Paraíba. Que é uma história muito bonita, né? Que tendo o seu realismo do seu pai, inclusive. Sim. Como é que foi esse inicinho, assim? Como é que foi também esse contato com a música? Como é que começou essa... Certo. Seis anos de idade, eu cantei a minha primeira música, O Cheiro da Carolina, de Luiz Gonzaga. Meu pai já era repentista, né? Tem... Família de músicos. Tendo um músico na família, já é meio caminho andado. E aí, eu com seis anos de idade, minha mãe falou, Essa menina vai seguir, vai ser alguma coisa com a arte. Ela não sabia se eu ia ser cantora, coisa assim, Mas alguma coisa com a arte. E eu nasci, como você falou, em Rio Tinto. Com um ano, eu migrei para a Casa Amarela. E eu fiquei em Casa Amarela até os 12 anos. Depois eu vim para cá. Para São Paulo. E nunca mais voltei. Ah, bem novinha ainda. Voltei fazendo shows com um artista que eu trabalhei. Um tempo muito bom, que é o Toquinho. E mais assim, para fazer shows com música nordestina, com a minha cultura, Eu nunca fiz. Nordeste. Nunca foi fazendo a música nordestina mesmo. Exatamente. Eu nunca cantei no Nordeste. Tem o São João, tem tanta coisa. Por quê? Porque os cantores daqui, nordestinos, têm uma certa dificuldade, porque tem uma logística muito forte com o Nordeste. E os artistas nordestinos, de nome, que se encontram lá, já existem. Então, para contratar uma artista daqui, tem que ter muito nome. Entendeu? E eu sou uma cantora muito simples, uma cantora nordestina, que ainda estou caminhando. Quem sabe um dia eu faça um São João no Nordeste. Estou pretendendo. Não, eu vou pedir já logo uma opinião de cara. Porque isso que você falou, realmente, às vezes o translado, hotel e tudo mais, da artista, mais a sua banda inteira, acaba inviabilizando essa ida para as apresentações fora. Eu já vi vários casos de que o músico, o contratante contrata o artista, lá tem uma banda pronta. Sim. E o que você acha desse esquema que as pessoas fazem para viabilizar os shows? Eu acho o seguinte, quando você tem um show montado com coral, figurino, um repertório que você ensaiou vários meses, com falas, com todo um projeto, eu acho que perde um pouco do que você chegar lá, sem os seus músicos, sem sua equipe, e você chegar na mesma semana, fazer um ensaio e ir para o palco. Então, perde um pouco. Mas, também, você tem que ver o lado, como você falou, da dificuldade de levar essa equipe junto com você. Então, o que você faria? Você precisa de... Seu show precisa de uma percussão, não é? De uma bateria, de uma percussão, uma coisa... Você levaria. Conversaria com o contratante, levaria. Precisa de cordas, um cavaquinho, um baixo. Você também levaria. Porque, para você chegar e fazer um show com o repertório que você ensaiou, em uma semana, para um baixista pegar, um cavaquinista pegar o seu repertório, ele vai pegar. Eu não estou falando que os músicos não são competentes a isso. Vai. Mas, não vai ser o entrosamento que você ficou meses aqui, fazendo todo aquele projeto. Mas, não é impossível. É. Se precisar... É, exatamente. Estamos aí para conversar e... Negociar. Negociar e levar para frente o projeto. E como é que foi... Você falou de cantar no Nordeste, mas como é que foi cantar, começar aqui em São Paulo, forró? Você já cantava forró bem antes? Eu cantava. Só que era assim... Eu fazia Sesc. Era uma coisa mais... Não era tão expandido assim, como existe o circuito do forró. E eu fiquei muito tempo fora do Brasil. Com o cantor Toquinho, eu fui trabalhar com ele, eu fiquei quase cinco anos mais para a Europa do que aqui no Brasil. E os acontecimentos aqui, eu não ficava sabendo. Porque, na época, também o forró não existia para lá, na Europa. Essa coisa do circuito foi para a Europa com os professores de dança, com os DJs. Foi quando deu aquela explosão na Europa. Mas eu vim para o Brasil. Eu não estava mais. Eu vim para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, o Tizil, Tizil Araripe, que eu amo de paixão... Ele me falou, Bernadette, que bom que você está aqui. Eu vou para o Remelexo, que o trio Nordeste, os três do Nordeste, era a época do parafuso ainda. Eles vão fazer o lançamento de um DVD e tal. Eu quero que você vá dar uma canja e tal. Aí eu falei, o que é o circuito? Eu não sabia. Então, eu falei, o que é o circuito? Ah, o circuito, que está em todo o Brasil. Você vai gostar. Aí eu falei, está certo. Eu fui. Eu cantei três músicas de marinês. Mas aí era subir no palco e simplesmente cantar. Não tinha assim um foco, uma história, nada. E o público nem tinha um. Eu achei que você ia falar o contrário. Não. O público passeando para lá e para cá, e eu cantando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que será? Será que eu estou cantando letra errada? Eu fiquei preocupada, né? Mas aí eu fui até o final, cantei. Não aconteceu nada. Só que tinha um produtor lá, o Alex Pacheco. Sim. E aí o Alex me viu. Foi aí que eu fiquei conhecendo ele. E ele tinha toda sexta-feira o meu forró. No Remelês. Aí conversamos. Foi bom, porque ele fez um convite para mim e tudo. Aí ele falou, eu vou ligar para você. Aí eu falei, que legal, né? Que quem sabe eu vou fazer um projeto aqui e tal. Fiquei bem feliz. Ele ligou para mim. Ele falou, nada que você está cantando para o circuito. Eu vou mandar um repertório para você. Aí ele realmente mandou um repertório para mim e tudo. E ele mandou, assim, tipo umas 50, 40, 50 músicas, assim. E em um mês eu aprendi esse repertório. Nossa, deu trabalho, hein? Tinha coisas que eu já conhecia. Muito poucas. As tradicionais. Mas muitas coisas eu decorei. Aí eu pensei assim, eu vou... Comecei a ver os trios tocando triângulo. As meninas tocando triângulo. Falei, comprei um triângulo. Aí eu comecei tocando triângulo e tal. Aquela coisinha mais ou menos. Aí ele falou, não, sem triângulo. Você é linha de frente. Aí foi quando eu montei o meu pessoal. E eu fiquei fazendo sempre. Uma sexta-feira, num mês, aí parado. Outra e tal. Só que não foi assim aquela... Faltava, certo? Faltava alguma coisa para mim chegar no público feminino. Interessante. Interessante, não é? O que é que faltava? Aí eu falei, poxa, eu estou cantando o repertório. Eu estou vestida, com figurino, tudo. O que será que falta? Aí o Alex falou assim, vai haver agora o Festival de Itaonas. Você não quer se inscrever? Aí eu falei assim, será? Eu sou uma pessoa de pensar. Eu não faço as coisas assim, eu vou lá, vou cantar, eu vou... Não, é um festival. Eu fui procurar como seria esse festival. E, realmente, esse festival é muito importante. O Festival de Itaonas. É um festival conhecido na Europa, muito conhecido. E eu conversei com as pessoas sobre o festival. Aí as pessoas falavam para mim, nossa, você vai para o festival, vai ser maravilhoso. Aí outros falavam assim, mas no seu dia eu não vou querer concorrer, não. Aí eu falei, mas por que? E vamos se juntar? Não, não posso. Eu vou mudar o meu dia. Eu vou para o festival, mas eu vou mudar o meu dia. Gente! Entendeu? Porque o festival são nove dias. Não é? E é uma coisa linda aquilo ali. Eu não me senti assim no Festival de Itaonas como uma competição. Ali é um evento que é muito importante para todos os músicos. Ali tem de tudo, sabe? Tem compositores maravilhosos. Inclusive, hoje, até conversando com o Guga, eu me lembrei que ele, no meu dia, ele foi o melhor zabombeiro. Guga Brauna. Guga Brauna. Um beijo para você também, Guga. Guga é maravilhoso mesmo. Você é fera demais. E tem dois zabombeiros aqui falando. É verdade. O Guga já me ensinou muita coisa sem ele saber. Ele é maravilhoso. E ele está com um curso agora maravilhoso. E é isso. E a importância foi a partir do Festival de Itaonas que o público feminino começou a me perceber, a me ver de uma outra maneira. Você esperava essa repercussão de Itaonas? Não. Qual foi o antes e depois? O que você sentiu que mudou assim depois? Eu me preparei muito. Entendeu? Eu me preparei com músicos, eu me preparei com repertório, eu me preparei com figurino, e com a música também. A música que eles pedem, uma música inédita e tudo. Eu vou falar uma coisa que é muito importante, porque eu cantei uma música que... Sabe quando o compositor entrega aquelas fitinhas e as pessoas gravam e o compositor não fica sabendo? Sim. Então, aconteceu isso comigo. A música foi gravada por um trio, que eu não me recordo o nome, eu não estava sabendo, porque quando o artista recebe uma música de um compositor, ele sabe que o festival tem uma regra ali. Então, a música jamais poderia ser gravada, coisa assim. Tanto que o festival também faz uma pesquisa, se a música é gravada ou coisa assim, e não encontrou nada. E, de repente, quando eu cantei a música, aí apareceu. Que a música foi gravada, e teve uma polêmica toda sobre isso. Mas não me afetou, porque eu estou aqui, porque depois, como você estava perguntando, depois do festival, foi muito bom. Foi muito bom, porque quando eu entrei, subi no palco com 5 mil pessoas, aquela coisa maravilhosa, eu falei, eu não estou competindo, eu estou fazendo um show. Então, eu mostrei realmente o meu trabalho, o propósito, o que eu queria fazer, que era representar uma cantora maravilhosa, que é a Marinês. Então, eu me vesti, e fui ali realmente, e as pessoas começaram a identificar, fazer essa identificação de mim. Essa associação. É, com ela. E aí foi maravilhoso, porque até agora eu estou ainda caminhando, mas já está mais fácil. Que ótimo. Mas precisou. Precisou de... Passar pelo processo do festival. Do festival, exatamente. Então, a banda que está começando agora... É muito importante. Participe de um festival que só coisa positiva. E o festival de Itaúna realmente é maravilhoso. É maravilhoso. Sabe o que eu queria perguntar para a Berna? Se você quiser fazer primeiro. Pode ficar à vontade, Itaúna. Perna, em que momento que você se tornou, que você sentiu que você se tornou uma cantora? Porque você é muito afinada. Além da presença de palco, que eu acho que... Eu vejo muito, assim, uma opinião minha. Tem muita gente que canta muito bem, mas não tem uma presença tão boa no palco. Tem gente que tem uma presença excelente em comunicação, mas, às vezes, não canta tão bem. Você, eu considero que seja uma pessoa completa nesses dois sentidos, né? Você canta muito bem, tem uma presença muito legal, é muito gostoso ficar assistindo ali. E em que momento que você falou, nossa, agora eu sou essa cantora... Entendeu? Nenhum momento. Eu acho que você está sempre aprendendo. Sim. Sabe? Agora, é procurar, é pesquisar, sempre, não deixar, ah, eu já sou. Você está sempre aprendendo com uns abombeiros, aprendendo com uma cantora, uma outra cantora. Nossa, ela fez isso, que legal. Poxa, e você absorver sempre coisas assim para o seu bem-estar, o seu crescimento como artista. Então, eu diria que a música, ela não tem fim, ela é infinita. Então, você está sempre aprendendo. Eu não diria que eu já sou. Agora, com os 47 anos de carreira, eu pesquisei demais, eu peguei muitas coisas como aprendizado, e eu ainda, até hoje, eu faço isso. Então, eu não diria que eu, sabe, a minha afinação, a dicção, porque cantar forró não é fácil, a dicção. Eu tenho mais condições na pronúncia, porque eu sou nordestina. E eu diria que uma pessoa cantando aqui no sudeste ficaria um pouco mais cristalino, do que chegar mais perto do sotaque com as músicas. Não, não estou falando que não pode, estou falando que há um pouco, é um pouco diferente. Sim. Por causa do sotaque. Então, a dicção, a postura de palco, é uma coisa, porque eu já fiz teatro. Ah, aí, está vendo? Certo? Teatro é uma coisa que eu sei. Ela te dá uma evolução. Desenvoltura. Uma desenvoltura, tudo. Tanto que, lá em Itaúna, eu tive tudo isso junto. E valeu eu ter passado por tudo isso. Fiz canto. Criança, eu já... A minha voz já era soprano. Depois, com o tempo, foi para Médio Soprano. E hoje eu sou contralto. Que eu alcance meus gravos, maravilhosos. E eu pesquiso muito. Tudo. Você veio desde o Toquinho, você foi croner também. É um processo evolutivo que vem. Então, a pergunta do Heitor, eu já ia quase responder. A cantora já faz tempo. Desde pequena. Mas você falou isso de pesquisar. Do Toquinho, você cantava o quê? Era as brasileiras? MPB, né? MPB. Gravei com ele. Como você foi parar lá? Eu fazia baile. Era croner. E um dos empresários vendia o Coisa Nossa, na época que era o conjunto Coisa Nossa. E sempre falava, quando eu saí daqui, eu vou tirar você, vou carregar você comigo. Passaram-se anos, e tudo. E eu fiz dez anos de baile. Cantando músicas internacionais. Canta de tudo, né? Você não pode escolher. Sucesso de Barbra Streis. Tinha que cantar. Donna Summer. Tem que cantar. Na inglês desenrolava. Já desenrolava a inglês? Na base do... Não, eu fui estudar um pouquinho, por causa da pronúncia. Sim. E aí, Gal Costa. Então, você tinha que cantar de tudo. E tinha que dançar também. E formar, né? Então, a banda era assim. Tinha vários trechos. Então, agora, vai entrar show de forró. Aí, a gente fazia show de forró. Todos os croners e tal. Eram cinco. Linha de frente. E aí, outra passagem na banda. Era frevo. Aí, tinha que dançar frevo com a sombrinha. Aquilo tudo que você... Tinha que trocar o figurino também? Tudo. Tudo. Isso daí dá um trabalho, não dá? Cinco horas de baile. Entendeu? Tudo isso. Todas as épocas do ano. Toda. O ano inteiro. E agora, é internacional. Figurino. Tem que correr lá atrás do banco. Jazz. Tal. Corre. Era um corre-corre danado. E aí... Mas essa banda, ela te dava... Porque ela tinha as pessoas que viajavam junto. Então, enquanto o outro estava fazendo o frevo e tudo, eu já tinha feito, já tinha saído, já estava me preparando para o internacional. Aí, era outra roupa. Já tinha uma pessoa que é Mônica Curan. Ela deve estar assistindo. Ela já vestia a gente. A gente já ia, cantava o internacional e tal. Era uma banda, a banda Coisa Nossa, que eu me lembro bem. Era uma banda show. Era um espetáculo. E eu vim desse aprendizado aí. É uma baita escola, né? Porque você tem que, justamente, cantar vários ritmos. Exatamente. E aí, tudo isso, eu peguei um pouco de tudo e levo para o palco. Até hoje. Porque é um aprendizado que, às vezes, ser crônico e cantar várias músicas por horas, passando por, principalmente pelo campo melódico ali, você tem que ir, porque internacional é outras coisas, né? Sim. Depois de ir para a MPB, eu vejo como um processo para o cantor ali, acho que todos poderiam passar por isso, né? Na época que eu fui fazer teste, eu fui a décima a fazer teste no Toquinho. E porque ele estava procurando uma vocalista solista, né? Que fizesse um número com ele, violão e voz e tal. E aí eu fui e fiquei, né? Passei e fiquei, fiz o teste. Ele falou, é você! Aí já viu o passaporte, já viu tudo e tal. Eu sei que eu fiquei... Você tinha quantos anos? Rapaz, eu tinha 27 anos. Ai, coisa boa! É isso aí. E fiquei quase cinco anos com ele. Foi uma época maravilhosa, que eu conheci a Europa, vários países, Japão, França, Itália. Andei pela América Latina, quase todas. E é como eu falo, né? Você, o cantor, o artista, o artista que passeia por esse campo, né? Que é diferenciado, vai te dar a vivência, né? Hoje que eu tenho, eu aproveitei um pouquinho de cada espaço que eu tive na época que eu venho fazendo esse tipo de trabalho, como o Croner. Desses lugares que você citou, qual desses países você acha que tem a receptividade melhor com a nossa música? Itália. É? Ele inspira na nossa música. A Espanha. Eu acho que todos, porque quando eu estive com o Toquinho, o Toquinho era muito conhecido, né? Então, ele estava estourado com uma música, uma folha qualquer, desenho, som, amarelo, aquarelo. E eu entrei nessa época, né? E era assim, foi... Mas essa música... Essa música... Ah, é maravilhosa. Como que o cara escreve uma letra dele? É a letra dele? Dele, Vinícius. Nossa, meu! É um negócio fora de série. Você chegou a conhecer o Vinícius também? Não, quando eu entrei, foi na mesma época que o Vinícius tinha falecido. E é assim, é sempre um aprendizado. Você nunca pode dizer, eu sei tudo. Você está sempre atenta, tem que estar, sempre ali procurando coisas novas, né? E eu acho que o caminho é esse. E nessa época, a bossa nova também estava bastante em alta, assim, né? Sim, sempre. Tinha algumas cantoras que você se espelhava assim antes de... Eu acho que todas as cantoras, Quando fala em MPB, se espelha assim, Elis Regina, né? É muito difícil você não ouvir. Ah, eu cantava Elis Regina, né? E eu realmente ouvi muito Elis Regina. Eu tenho vários discos, né? Vinícius, eu realmente... Olha, Elis, Gal Costa, né? Maísa, certo? Dolores Duran. As cantoras maravilhosas e compositoras, Dolores Duran. E eu, quando eu ouvia Dolores Duran, eu ficava pensando, Meu Deus, será que um dia eu vou conseguir compor, né? E fazer alguma coisa, algum verso a essa altura? E quando foi um dia, surgiu realmente, né? Eu diria que foi na pesquisa, com as músicas, com as letras, Eu me encontrei como compositora. Legal. Você lembra a primeira composição? Olha, eu tenho vários versos e guardo, né? Eu estava na Áustria e estava um dia frio, sabe? E a minha filha, que mora na Áustria, ela é musicista também, Ela mora na Áustria. E eu falei assim, nossa, eu vou fazer uns versos, Porque eu estou com uma saudade do Brasil, né? E eu já conhecia o Valdo, né? E o Valdo aqui e tal. E aí eu, conversando com ele, Ele falava para mim assim, Você me ama? Né? A gente estava assim, no começo e tal. Se falava sempre, né? Aí eu falava, Eu não sei, né? Porque eu sou uma pessoa que, Eu, eu, eu... Não que eu sou difícil, Mas eu não falo. É difícil para mim dizer, Eu te amo. Eu posso falar, eu te amo. Mas, eu te amo. Eu vou ser eternamente. Vou te amar até o fim. É difícil para mim. E aí eu comecei a escrever. Eu falei, eu vou fazer. Aí eu fiz, Criando Asas, Que é uma música que está Nesse CD. Maravilhoso. Só que eu só faço letras, né? Então, eu fiz a letra, guardei. E depois eu vim para o Brasil. Foi quando surgiu a oportunidade De eu gravar esse CD. E o Adam, né? Que foi o produtor desse CD. Um beijão para o Adam. Adam do Aldo Forrós. Exatamente. Ele me perguntou, Você não tem nada, assim? Rapaz, eu tenho. Mas, será? Porque eu tinha vergonha. Você pega uma Anastácia, né? E vê aquelas composições dela. Fala, meu Deus, Eu não vou nem mostrar minhas coisas. Deixa quietinho. Mas aí eu senti vontade. Ele falou, olha, eu tenho alguma coisa. Foi quando eu mostrei Criando Asas E O Menino Mimado. São duas letras minhas. Só que eu só faço letra. Eu fiz agora também Uma música que está em todas as plataformas Chamada Sonho de Menina também. É ser lançada agora, né? É, já foi lançada. Não percam. Vão lá no Spotify, No Deezer, nas plataformas digitais E procurem pela música Da Bernadette França Chamada Sonho de Menina. Sonho de Menina. É, porque assim, Eu componho, mas eu conto A minha história. Os acontecimentos. E aí vem, como é que vem? Vem uma letra? Vem uma melodia? Ou você pensa só em poema mesmo? Como é que é o seu... Vem, vem assim, Uma saudade. Vem, vem assim, Tudo que eu passei. E essa letra, O Sonho de Menina, Ela realmente conta a minha história. Tipo, tem uma parte que fala São tantos altos e baixos Sigo em frente e não vou parar São tantos altos e baixos Sigo em frente e não vou parar Porque é sempre... Você está sempre pensando E nunca desistir. Porque a nossa vida, a nossa trajetória São altos e baixos. É, ninguém está 100% em cima. É montanha-russa mesmo. Exatamente. Principalmente agora, né? Principalmente agora. Exatamente. Nessa situação, é difícil. O Bernadette, aproveitando e falando de música, Para vocês ainda que não escutarem esse disco, Foi produzido pelo Adam Oliveira, Do World for Raw, Com músicas autorais também. Sim. Da Bernadette. E é um CD que tem o título Empoderadas. Empoderadas. Empoderadas, eu diria que é para as mulheres. Certo? Porque essa música, ela fala de Dandara, Fala de Maria Bonita, Frida, Frida, Joana Dark, E o Ada também me incluiu. Essa é a música do Ada, né? É, do Ada Oliveira. Dá para pegar aí, gata? Essa é a capa. Dá para vocês. Vamos só falar rapidinho, Essa fecha técnica que ela está maravilhosa aqui do disco. A produção musical foi do Ada Oliveira, Do Dan Mota, Com produção do Álvaro Oliveira, Os arranjos, O Alvinho, Os arranjos foram também do Adam, Do Dan Mota e do Valdo Lima. Sim. Tinha que ter um dedinho do Valdo também. E os músicos foram, O Valdo Lima, Sanfona, Ferdão Lava, Cravaquinho, Tiago Lara Zabumba, Diego Zulupa na percussão, Que fez a faixa 6, O Léo Rodrigues no pandeiro, Olha que time, Maravilhoso. O Álvaro Oliveira no triângulo, Dan Mota fez o Rodes, Piano, Violão e Guitarra, Percuteria, Contrabaixo, Nas faixas 3 e 5, O Edgar Paixão, Contrabaixo, Nas faixas 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, Bárbara Galante, Violino, Que é... Minha lindíssima filha. Ela não é coruja não. Não, de jeito nenhum. Olha, estou babando. Inclusive, escuta essa faixa que está maravilhosa. E o Ada Oliveira também fez as percussões, Fez percuteria também, Contrabaixo, Além de produzir, Bixê, Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Voz, Bernadette França, Coral, Diana do Sertão, Álvaro Oliveira, Civaldo Fernando e a própria Bernadette França. E os créditos extra dos arranjos da sanfona Cezinha, que fez o prego batido, Dorje Valdantas, não sei porquê, e Genaro, Você é Mito. Mixagem também do Ada Oliveira, Dan Mota e Álvaro Oliveira, masterização de Dan Mota e Ada Oliveira. A gente tem que falar os créditos, né Bernadette? Com certeza. Porque o povo saber que para gravar, fazer um álbum disso, não é fácil. Não é fácil. Exatamente. Gravado no estúdio Artezen e Serginho Charantola, foi de janeiro a março de 2019, produção artística Fábio Maduga, o apoio do Canto da Ema, essa foto, e outras que tem dentro aqui do encarte, que a Bernadette guarda sete chaves, não manda para qualquer um, foi do Bruno Poletti, e as artes foi do Arthur Pardini. Muito bom. Muito bom. E a minha história, que foi contada aí, pelo Paulinho Rosa. Paulinho Rosa e Zé Roberto, o Canda Ema deram esse apoio. Maravilhoso. Para sair, se diz que está em todas as plataformas, está maravilhoso, tem uma história linda, e eu gostei muito disso, do Empoderadas. Certo. Eu diria que, se eu não gravar nenhum CD, esse aí já bastou para mim. Porque é o que eu sempre quis. Eu me realizei com esse CD. A história toda, para mim, está perfeito. Como foi gravar, por exemplo, o Lamento do Norte, que é do Léo Braga e o Marcio Dedéu? O Lamento do Norte foi uma música assim. Essa música, quando o Léo Braga mandou para mim, era a música que eu tinha mandado para Itaúnas. Eu mandei o Lamento do Norte e a outra música, que é Saudade. Era o nome da outra música. E lá, no festival, eles não escolheram o Lamento do Norte. Escolheram a música Saudade. E essa música, Lamento do Norte, ela conta a história da seca, do nordestino. A letra é muito profunda dessa música, se você prestar atenção. E fala em Luiz Gonzaga. Tem uma parte que fala em Gonzaga que ele chora e as lágrimas dele é uma parte muito comovente nessa letra, nessa parte aí. e eu sempre falei, eu sempre pensei, quando eu puder, eu vou gravar Lamento do Norte. Eu guardei para mim essa música. E aí eu tive essa oportunidade de colocar nesse CD, graças a Deus. É a música mais ouvida. Mais ouvida. Tem 14 mil pessoas ouvindo. Muito bom. Maravilhoso. Mas é maravilhoso. Como várias outras aqui também. Emponderadas também. Que é uma letra... Eu vou só ler uma parte para vocês, galera. Sou Dandara, Maria Bonita, eu sou a Freida, sou a Revolução. Sou Bernadette, não sou o Joana d'Arc, mas sou de França e nasci do Sertão. Eu sou um vulcão. É. O que você sentiu quando você escutou a Viloíça aqui? Eu falei assim, gente, será que eu sou tudo isso? Não é? O Adam fez isso e colocou o meu nome aí, no meio dessas mulheres maravilhosas, tudo com uma história tão profunda. E eu aí no meio. Mas ele... Eu fiquei... Nossa, até chorei, né? Porque eu falei, gente, que coisa profunda isso aí. Você já sofreu algum preconceito por ser cantora, mulher, principalmente no forró agora? Eu diria que, no começo, existia, assim, um... Eu não diria que era preconceito, não. Mas ficava meio disperso, assim, cantora no circuito do forró. É como eu falei, você tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção. Sempre. Estar sempre atento a isso. Eu diria que... que é o que falta, né? Quando você... Realmente, se você for... tem uma cantora que toca azabomba, ela sobe no palco, toca azabomba e canta. Ela cantou, tocou azabomba, saiu do palco, daqui a pouco esquece, o público esquece. Certo? mas quando você tem um projeto, tem um foco, tem um caminho a seguir, aí, realmente, você tira aquela coisa de... do público não perceber você. Porque você está com o seu trabalho voltado e está sempre lapidando esse trabalho. Entendeu? É por isso que eu digo, você não pode nunca achar que ali está bom, que você é, que você chegou, que não precisa mais. Não, precisa sim. E não na minha vida, como cantora, esses 47 anos, eu diria que teve três coisas com o forró que eu me realizei realmente. Uma coisa foi ir para o festival, que eu consegui fazer com que as pessoas me vissem de uma maneira diferente. Eu, como compositora, com o CD, que até hoje, graças a Deus, eu continuo compondo. E o meu foco de... Eu estou pensando em sempre me expandir. Entendeu? Eu penso em colocar uma tuba no meu show. Nossa, maravilhoso. Coloque. Muito bom demais. Eu acho lindo. Eu sempre acho lindo escutando aqueles discos que Luiz Gonçalves sempre tinha tuba, fazia. Marinês, tem músicas com... E a presença. A presença. A presença. O chuchado novo que eles tocam. com tuba, né? É lindo, né? Então, são coisas que eu penso. Você acha que a representatividade feminina no forró está boa? Poderia ser mais? as musicistas, as musicistas, as cantoras? Porque eu acho que, assim, olhando, eu não contei, mas parece que existe um número muito, muito maior de homens, tanto quanto músicos, quanto cantores. as cantoras? Sim. Existe. Eu fico muito triste quando eu vejo festival não sei de que. Aí eu fico procurando, sabe? Cadê as cantoras? Gente, não tem uma cantora, não tem um trio de mulher, não tem uma banda de mulher. Existe. Claro. Na verdade, só te cortando rapidinho, porque o Heitor falou uma coisa e me veio. Sempre existiu. Sempre teve. Sempre teve. Mas é isso, a visibilidade. A visibilidade. Não dão. Exatamente. Quer dizer, não dão agora, agora dão. Pouco. Médio. É. Chegou lá. Ainda não. Está caminhando. É. Não é? Eu diria que está... Agora que tem muita cantora maravilhosa. Olha, tem a Silmara, a sanfoneira, tem Janaína, tem a... a... Mariana Aydar, tem Diana do Sertão. Mariana Melo. Mariana Melo. Mariana Melo, a do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tem... Tem muita gente. Nossa, tem muita gente. A gente pode citar. Tem a Valentina também, tem a... Valentina Guixem, da Banda Sarrabulho. Tem Neide Garapé. Na Neide. que já... De vez em quando trabalha comigo. Tudo. Então, eu diria, é só pesquisar e não deixar a figura feminina morrer. Entendeu? eu fico procurando. E um dia eu fui ousada. Um dia eu perguntei. E era no Nordeste. Eu mandei um recado. Eu falei, cadê as cantoras nordestinas? Eu só estou vendo... Banda é masculina, é trio masculino. E seguindo, são vários. E não tem... Cadê Nadia Maia? Cadê... As cantoras, realmente. Tem muitas. Mas eu não tive resposta. Mas eu já estava esperando e não ter resposta mesmo. E o que a gente pode fazer é incentivar, não é? Com certeza. Eu quero até, eu estou pensando em dar uma oficina. porque quando eu ganhei o festival, muitas cantoras que queriam, que querem também cantar e subir, participar nos grandes palcos e tudo, falam para mim, ah, eu gostaria muito, mas eu tenho medo. Ah, eu não sei como que eu faço para conseguir. Nossa, eu gosto, sabe? Então, eu vou... Vai ter um projeto, um edital, o Fomento, não sei se posso falar aqui. Pode, pode falar. O Fomento, né? Falou até junto. Do Forró. E que eu vou dar nessa oficina para as cantoras que querem. E já tem data para acontecer? Vai ser mais ou menos quando que vai rolar? Eu não estou sabendo ainda a data certa, mas que já foi contemplada, que está tudo certo. É um projeto, tem mulher no forró. Pode, perfeito. Da Silmara, a Silmara está também de frente desse projeto. Mas um beijo para ela, manda a flor, é um trio maravilhoso. Um beijo também para a canadora e sanfoneira maravilhosa, Nanda Guedes também. Nanda Guedes. Beijão para você, Nanda. Então, nesse projeto, as mulheres vão participar. Serão as protagonistas. Aproveitando justamente que a gente está aqui, em um canal aberto, que você pode falar o que você quiser, para essas mulheres também que estão te vendo aqui apreciando o podcast, o que você falaria de agora? Você falou, Bernadette, eu quero ser cantora, eu quero apresentar. O que você falaria agora, que vai ficar registrado para o mundo e para sempre? Certo. Tenha um foco, um segmento. O que você quer realmente? Qual o repertório que você quer seguir? O que você pretende? A partir desse momento, você vai ter um trabalho com isso. Qual é o seu timbre? você é soprano, é médio e soprano, é contralto, é o quê? Por quê? Porque a música, ela não é totalmente assim. Música, ela vai nos graves, depois vai muito agudo, depois vai mais ou menos, fica ali no meio, tudo. Então, para você tirar o tom certo, começa pelo seu timbre. Então, você tem que saber que essa música, ela vai ter um agudo nessa música que você quer cantar, que você gosta, que você quer cantar realmente. Então, você vai primeiro tirar o seu tom nessa parte aguda. Tem que prestar muito atenção. cante primeiro a parte aguda para ficar confortável e você não ter que passar para o público que você está se estrangulando. Porque chegou no agudo, você não se ateve a essa passagem aí na música. Então, é muito importante. Se você vai para um concurso, vai competir, igual Itaúnas, por exemplo, você cuidar com o repertório, certo? Qual, para as cantoras, eu diria, qual cantora que você quer? Você vai seguir o qual, o que você quer fazer. Então, a partir dali, você vai montar o seu repertório, você vai montar o seu grupo, certo? você realmente vai ensaiar aquele repertório. Então, a primeira etapa, você vai ter que montar um repertório mais ou menos, a segunda etapa, um bom repertório, e a terceira, você tem que arrebentar. São três fases, não é? Então, eu diria que você cante bastante, cuidado com a afinação, com a respiração, antes de competir, você durma bem, você tenha uma alimentação sadia, certo? Antes de subir num palco para competir. Em Itaúna, por exemplo, não caia na gandaia. Tem que ser, rigidez, gente. É. Tá vendo o negócio? Ela falou primeiro, foco. Foco, tenha foco, sabe? E, saiba que você vai entrar ali, com cinco mil pessoas, não sei quantas, e ponha na sua cabeça que você é uma cantora, que você vai fazer um show, porque você vai estar preparada. Mas, se prepare. Você falou uma coisa que parece óbvio, mas não é. A pessoa realmente tem que incorporar todas essas etapas, que são preciosíssimas, que você falou agora. E uma coisa, a pessoa que ainda não sabe o seu timbre de voz, por exemplo, porque eu vejo cantar a Marinese, cantar Elba Ramalho, a pessoa consegue cantar os dois, ou realmente ela tem que se sentir ali? Certo. Ela tem que procurar uma pessoa que já tem um entendimento e cantar uma música. Para o professor, ou a pessoa que vai dizer isso para ela, dizer qual é o timbre dela. Então, a gente só vai saber ela cantando uma música. Certo? Ah, você foi, está confortável aí. Certo. Você quer cantar Elba Ramalho? Pode cantar. Quer cantar Marinese? Pode cantar. Não tem problema nenhum. Mas, eu quero saber qual é o seu timbre, até o quanto você alcança o agudo. Certo? A partir daí, a gente vai procurar dizer para essa pessoa que o seu trabalho, você vai ter uma repercussão com esses conhecimentos. Porque também não é só sobre a cantora, né? Talvez a linha melódica que tem naquela música, aquela cantora faz, mas, às vezes, o Marinese canta músicas complexas. Sim. Que a pessoa, para passear ali, tem que... Eu diria que tem muitas músicas que eu canto no tom de Marinese, mas tem músicas que eu não canto. Por quê? O meu timbre de voz mudou. Muda. Muda. Quando eu era adolescente, ou quando eu era... Meus 20 anos, eu tinha um timbre, eu cansava cantar Barbara Streis, assim, com aqueles agudos maravilhosos. hoje não. Hoje, a sua voz, as suas cordas vocais, elas vão... A tendência é ir para o grave. Mas é maravilhoso, porque tanto faz. Se você está sabendo do que você é capaz, tudo dá certo. mas você vai ter que se informar. Não suba no palco de qualquer jeito. Sabe? Pense, porque até o seu semblante, quando você dá um agudo, você tem que passar. que aquele agudo está maravilhoso, confortável mesmo. Se você chegou no limite do seu agudo, você não pode... Sabe? Tenha essa suavidade, né? Não... Certo? E aí, isso é o primeiro passo, saber qual é o seu timbre. Pô, que maravilhoso, gente. Muito boa essa aula, gente. Porque isso é uma super aula, Heitor. Quem sentar no seu sofá escutando coisa dessa, amanhã você... Quer dizer, mude a partir de já, né? Mude não, né? Aprende, evolua, né? É. Eu ia perguntar, você acha que facilita o fato... Gente, para vocês que não sabem, o companheiro dela, ele é um músico sanfoneiro dos bons. Maravilhoso. E facilita? Você está ali com o músico e tal? Totalmente. É uma coisa boa, né? Agora falando, facilita ainda mais porque eu acho que ele só tira a sanfona para dormir. É verdade. Porque o Valdo é um cara estudioso e ele é disciplinado. A gente estava até falando dele. Inclusive, beijo, Valdo. Beijo, Valdo. Você é o alicerce do nosso forró, porque ele é maravilhoso. Ele é minucioso. Ele tira, ele não deixa passar nada. Entendeu? que tem sanfoneiro. que é virtuoso e toca. Qual é o seu repertório? O que você quer cantar? Mande para mim. Esse mande para mim já diz tudo. Ele tira a música como ela é, realmente. tudo de Luiz Gonzaga, tudo de Dominguinhos, tudo de Marinês, realmente. A pessoa que está, que conhece a música, vai ouvir realmente aquele som, aqueles acordes, tudo. Às vezes, eu sou meio, falo, não, não, vamos modificar, vamos fazer. Ele fica me olhando assim. Ele faz, mas eu sinto que ele quer ir pelo certo. Ele queria fazer o tradicional. É, entendeu? Sim. Mas ele já, já está lapidado, assim. Acostumou com o seu jeito. É, com o meu jeito. E, realmente, facilita. É, porque você está lá, de repente, eu estou com aquela lá, vamos fazer, né? Fazer aqui. Tipo, já está tudo ali. Exatamente. Exatamente. E eu, agora, estou com dez músicas diferentes no meu repertório, que eu ainda não apresentei, né? E, já está tudo certinho, tudo. Vou começar os ensaios com a banda. E, porque é assim, a gente tem que estar sempre renovando, né? A música Dona Mariquinha é muito linda. Eu estava pensando nessa música aí, cara. Faz muito sucesso. Eu não consigo tirar, né? Já está enjoada de tocar. Não, não é que estou enjoada, mas, assim, eu tenho receio que o público esteja enjoado, né? Ah, não, não. Vai sempre bom, mas o sucesso fica, a saudade fica. Mas, todas as vezes que eu chego no palco, para quem? Ah, é muito bom. Mas é muito legal, cara. E aí? Esse é um assunto que eu queria também perguntar a sua opinião. Eu já perguntei para alguns convidados que estavam aqui. Não sei se você vai lembrar. qual que você acha que é o equilíbrio entre... Eu vou contar de novo a história só para contextualizar. Fui assistir um show do Lenine lá no Ibirapuera. e aí cheguei lá, né? Show do Lenine, pô, mó galera e tal. Ele estava com um show novo, chamado Carbono, que era diferente. Eram três guitarras, uma coisa mais... E aí foi passando o show e tal. Mas, assim, eu, e tanto eu quanto as pessoas que estavam lá para assistir o show, queria ouvir Paciência, Hoje eu quero sair só. E tal. E a galera começava a pedir, meu, ele não tocou, velho. Ele não tocou. Ele falou, eu entendi o lado dele. Ele falou assim, ele foi super educado, falou, ó, esse é um trabalho novo, foi muito, né, é um trabalho que a gente está faz tempo, é como se fosse um filho, eu quero mostrar para vocês e tal. Então, a gente vai fazer o show. E não tocou mais assim. Apesar de eu entender o lado dele, pô, eu fiquei puto, cara. Porque, né, eu estava louco para ver, né, você escuta lá no rádio, nas plataformas, a música dele, você quer ouvir ele cantar. Então, eu queria saber a sua opinião sobre quando você está montando ali o repertório, como que você faz, por exemplo, no caso da Mariquinha, que você acabou de falar, né? Exatamente. mas se eu vou tirar, alguém não vai gostar, sei lá, ou a galera está enjoada. Como é que você pensa isso? Eu penso em mesclar. Entendeu? Eu acho que você não pode nem ir muito além, nem tão pouco. já que você quer colocar alguma coisa diferente em um seu show novo, você não pode totalmente ser radical. Entendeu? Tem músicas que você não consegue tirar. Certo? A Empoderada, eu não consigo. Lamento do Norte, eu não consigo. Entendeu? Dona Mariquinha, não consigo. Então, Mas por você ou pelo público? Que você não consegue tirar. Mas é pelos dois, né? Pelos dois, como o Will falou, pelos dois. Porque Empoderada é maravilhosa. Lamento do Norte também. E Dona Mariquinha, sabe o que eu faço para não enjoar? Eu canto diferente. Tem que ter repertório para fazer isso, né? Boa noite, boa noite, foi agora que eu cheguei, cheguei! Aí vai rolando. Se eu gostei, eu não sei. Sabe? Eu fico ali e vou, sabe? Fazendo uma coisinha diferente na música. É porque é engraçado, porque um artista ele luta para que isso aconteça. caiu no gosto do público não é aquela coisa de ser justo. Você retirar isso do público e eles estão amando ver. No caso do Lenino, eu entendi. Eu entendi porque no caso ele não conseguiu sair. Eu não culpo ele. Eu não acho que ele está errado, entendeu? Mas é que foi difícil ter... Você sai de casa, meu, até virar poeira. Eu tocaria, se eu fosse Lenino, eu faria ali um violão rapidinho. Agora é meu show, galera. Só para ninguém encher o saco. Às vezes não é nem questão de encher o saco, é questão que você... Às vezes você apresenta uma coisa e fala agora eu vou fazer isso e vai indo, porque é exatamente isso. Quem faz o artista é o público, né? É a nossa família, né? É. Então, se o público realmente gosta daquilo, não tem como você cortar. Por exemplo, você vai no restaurante, quer comer o prato que você ama. Fala, não, hoje não tem, agora só é novo. E aí? É, então... O cara fala, putz, eu não estou com fome disso. E também tem uma coisa, tem músicas que eu faço teste. Entendeu? Às vezes é linda para mim, mas não rolou. Não é? E aí eu falo, não, essa música, eu acho que o público não... Mas dá para fazer os testes? Onde você faz os testes? Nas próprias apresentações? Tentando, nas próprias apresentações. Entendeu? Eu falei, vamos tirar, porque ela é maravilhosa e tudo, mas para ouvir. Não rolou, não deu. Aí eu já passo à frente. E aconteceu com Segredos. Uma música da Hermelinda, que a Hermelinda gravou essa música no Brega, no disco Brega que ela tem. E aí eu transportei para Baião. Eu canto essa música em Baião. Essa música deu muito certo. Aquela... Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Daqui a pouco o público estava tchau, meu amor, tchau. Entendeu? Então, e os DJs querendo saber de onde que é essa música, tal, porque é uma música no disco Brega, da Hermelinda, do trio Mossoró, que ela gravou, solo, e que ninguém conhecia. E eu transportei e deu certo. Já tirei, tirei ela do repertório, mas vai voltar. Coisa assim. Eu acho que tem que ser maleável. Nem tanto, nem pouco. Sempre trazer uma novidade, mas mantendo aquilo que você sabe que as pessoas gostam. Dependendo do show, você tem a mesma técnica para entrar no palco de preparação ou depende do show? Por exemplo, você vai cantar uma música que é... Tchau, meu amor, tchau. Às vezes tem muito, né? Agudo, você fala, putz, hoje eu tenho que estar assim porque aquela música ali me pega. Não, eu não tenho uma preparação, não, porque isso aí é coisa de respiração. Entendeu? Você sabendo respirar, você já tendo essa sabedoria com o seu repertório, não tem assim uma preparação, não. Entendeu? Vai, vai. Porque a preparação é a respiração. Entendeu? Você sabe que nessa música aí vai ter essa parte que é alta, que é aguda, então você vai respirar e fazer ela bem bonito. a preparação é essa, não existe. Respiração é a chave, então. É. Mais um... Já ouvi, já ouvi, isso que ela está falando, já ouvi de algumas pessoas, porque a respiração é o mais... se você sabe respirar para cantar, você vai cantar. Exatamente. No canto da Ema, eu não sei se o Heitor, porque o Heitor é técnico do canto da Ema, e ele tira o som perfeito, ele já sabe. Tanto que está lá no YouTube os shows e tudo, e é o Heitor. E quando eu ia cantar, que agora tudo parou, mas quando eu ia fazer show, eu falo, é o Heitor, está tudo certo. Então você já sobe no palco com essa vantagem aí do técnico, que é muito importante. Tudo é importante. O Heitor é realmente maravilhoso. Eu sou seu fã. Demais. Estou até com vergonha aqui, gente. Continua. Imagina. Mas, Heitor, então fala como é que você consegue botar essa potência de voz. O que você tem que... Ah, não. Eu não coloco nada. Eu só... Eu só deixo... Mas para ela... Você coloca que para ela se sentir bem... Só coloca a voz como... Eu sempre tento fazer o som das coisas como elas são. Eu acho que é isso que o técnico tem que fazer. Tentar transportar com a maior fidelidade possível o instrumento, a voz e tudo. Mas eu acho, Heitor, que o técnico, com a convivência, ele tem que... Não que ele tenha, mas ele pesquisar um pouquinho do repertório dessa cantora que vai se apresentar. Entendeu? Eu acho que o técnico, ele teria que saber disso. Conhecer. Mas ela canta o quê? Mas qual é o timbre dela? Aí procurar um pouquinho, conhecer. porque eu acho que você acertou tanto, sabe, que quando eu estou no palco com você, como técnico, eu me sinto muito bem. Eu não preciso gritar, porque eu escuto tudo. Entendeu? Mas eu acho que você faz essa pesquisa. Ou não? Eu faço com amor, porque eu gosto de... Eu gosto de forroco. Sim. Então eu me interesso. Eu quero que aquilo esteja maravilhoso, sempre, né? Às vezes você erra também, né? Mas... Agora me deu até uma dúvida. E quando é o contrário? Como é que a cantora se vira nesses casos? De não estar se ouvindo? Ou não ter retorno? Não se vira. Segue. Segue e vai. Porque naquele momento... É um espírita, né? É um espírita. Naquele momento é... Você e Deus. Porque você não está tendo o respaldo, né? Daquele momento. Então você fala... Agora é... Ficar assim. E tudo bem. Vamos pra cima. Gente, eu quero... Gente, ela demonstra tão bem que é isso, gente. Deu alguma coisa, ó. É. Mas eu quero defender a minha classe, gente. Quero defender. Porque, assim, pra você fazer um som bom, também você precisa ter condições físicas, que eu digo, o equipamento também. Às vezes... Às vezes não é que o técnico... Às vezes o técnico é ruim. Mas às vezes não é só o técnico que é ruim. Às vezes o lugar não tem essa condição de conseguir fornecer um equipamento necessário pra gente poder... Mas eu já vi cantora, cantora já consagrada, de forró, que tinha tudo e ficava na hora e isso me incomoda. Fica falando... Alô, som! Não, aqui o som não tá bom. Ai, tá... Não, não estou... Não, não tá legal. Isso aí eu não faço. Entendeu? Eu não estou me ouvindo. Não sei o quê. Eu não faço. Porque eu acho ruim. Entendeu? Pro show em si, né? Pro show em si. que vai conseguir aquilo. Exatamente. Então, eu não faço isso. Então, eu faço o meu show e chego até o final, tudo. Depois é depois. Aí já é camarim, aí já... Mas na hora eu... Mas vários técnicos têm acertado comigo. Entendeu? Tem você, tem... o do Remelexa, né? Marmita. Também acerta muito. Eu adoro marmita. Beijo no coração. Beijo, beijo. Marmita. Né? Vários técnicos. E é isso. Bom, é importante a gente conseguir fornecer as condições pra vocês. Com certeza. Falando em pessoas maravilhosas, tem o Otônio França, tá aqui. Falou. Minha mana, tem chão e experiência. É, meu irmãozinho. Um beijo. Uma esposa maravilhosa tá aqui. Um beijo, Renata Souza, mãe da Flora. O Rodrigo Eli também, que é o nosso artista aqui, que nos presenteou com essa arte maravilhosa do Otônio Test. Tá ali, faz parte do nosso cenário. Que coisa linda. beijo pra ele. E... Nossa, você quer perguntar alguma coisa, assim, bem específica pra Bernadette? Específica? Deixa eu pensar. Bento, tem algum... Agora, assim, histórias hilárias. Você ter alguma... Essa estrada, essa vida de estrada. Como é que é também vida de estrada pra você? É mais desgastante? Nossa, essa foi boa pergunta. É, não é? Porque, assim, a gente que é jovem, como, por exemplo, quando eu pegava... Eu já quase não aguento mais estrada. Você é um bebê. Sim, mas é isso que eu... Mas eu queria dizer assim, às vezes, vai sempre ficando, será, melhor ou pior? Porque, às vezes, não importa a idade, é estilo de vida que a gente vive. Às vezes... Sim. Como é que é pra você isso? Como é que é encarar as estradas? Eu acho assim, se for um show só, entendeu? Se for longe, que você vai pro aeroporto, descansada e tal, vai lá e faz um show e volta. Mas, quando é aquele show que você vai pra uma cidade, depois vai pra outra, e vai pra outra, realmente é cansativo. Não é? Eu diria que a única coisa, realmente, que eu falei assim, não, eu parei, não quero mais, eu vou ficar um bom tempo sem... Foi quando eu fiquei grávida, e eu estava no oitavo mês, voltando da Itália, com um toquinho, e eu falei, não quero mais, eu com o sapato na mão, toda inchada, eu falei, eu não quero mais viajar, eu não quero mais aeroporto, eu não quero mais nada, porque, realmente, é estressante. interessante. Você trabalhou até o oitavo mês de gravidez, voltando lá. Foi. Foi. Depois você veio. Foi. Isso é muito bom saber disso, porque, assim, por exemplo, eu sou o papai fresco, né? Vamos ser assim. E a mulher, ela tem um... Nossa, eu nem sabia que você já era papai. Dezembro, eu já estou... Estou chegando, estou chegando. Mas aí veio justamente o lado da mulher, né? Porque veio uma percussionista maravilhosa aqui também, a Juba Carvalho, e ela falou sobre ser mãe, que, às vezes, as próprias pessoas que estão em volta não oferecem esse tipo de apoio para as mulheres, né? A grávida para ir fazer um show, por exemplo, para ensaiar, porque ela... O que tem ela aí amamentando e tudo? Como é que é esse processo que você teve tendo a estrada durante a gravidez? Como é que foi isso? Lidar com isso, ainda mais nessa época, né? Eu fiquei muito bem, né? Grávida, viajando, eu não tive, sabe, mudanças assim. No oitavo mês foi que eu comecei a inchar, porque era avião toda hora, e eu comecei a inchar e tudo, e realmente eu cheguei e falei, Toquinho, eu não quero mais. Eu estou parando, porque olha as minhas condições. Não dá mais. E eu não vou voltar. Ainda falei assim para ele. Você já sabia que não ia voltar? Já sabia. Coloque outra, mas eu não vou voltar. Eu vou cuidar do meu filho, que eu não sabia nem se era menina ou menino. O que viesse, tudo bem. Com saúde, está tudo certo. E eu falei para ele. Realmente, porque... Aí depois veio esse lado, que todo mundo soube que eu tinha saído, aí vieram os convites direto. Ah, mas você não pode. Ah, você não quer. E eu, não. Eu não quero. Eu quero ter meu filho. Eu quero cuidar do meu filho. E eu fiquei até os três anos assim com ela. Cuidando dela. Depois dos três anos, aí eu fui trabalhar com Zezé de Camargo e Luciano. Eu fui para o sertanejo. Aí eu também trabalhei com Gêa Giovanni. Trabalhei com Roberta Miranda. Só que eu coloquei... Eu coloquei uma babá. E não deu certo. Entendeu? E com o sertanejo, eram muitos shows. Muitos, muitos, muitos. E aí eu não consegui. Quando eu chegava em casa, que eu via a minha filha desnutrida, com problemas de, sabe, olheiras e tudo, desidratada assim, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí foi quando realmente eu falei, não, eu tive aquele momento de, quando ela tinha três anos, eu voltar para os shows e o momento de eu não conseguir mais porque ela estava ficando doente. Aí eu realmente falei, fiquei com ela até os sete anos. Quando ela completou os sete anos, foi quando eu comecei a fazer uma gravação ou outra, fazer um dingo, uma coisinha aqui, para não sair totalmente do cenário. mas fiquei... Aí depois a Bárbara quis também tocar violino, com quatro anos, porque o pai dela também é músico, e toca na Gé Sinfônica. e ele levava ela, quando eu saía para fazer shows, essas coisas, ele levava ela para o ensaio da orquestra. E ela ia, sentava lá nas cordas, ficava sempre lá, nunca ficava perto do sopro, porque ele é trompetista, ela nunca ficava. Ela ficava sempre ali, nas cordas. e aí um dia, ela com três anos e pouco, já para quatro anos, ela falou, mamãe, eu quero aquele. Aí eu adoro o cello, né? Aí eu falei, ai filha, vai ser maravilhoso, você tocando cello, cello, sentada, olha que lindas moças. Não, mamãe, é aquele que faz fim, 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 eu falei, eita, é violino, e realmente foi violino. Então eu cuidei dessa parte dela. que interessante ela já saber com quatro anos. Sim, ela ouvia já os discos, não é? De moza, ela chorava, se emocionava quando ouvia em casa, Beethoven, moza, né? E aí cresceu assim. O pai dela no jazz, eu cantando no MPB, forró também, e ela no clássico. Uma família de artistas, sensacional. Que maravilhoso. Eu acho que o violino, não sei se estou falando besteira ou não, mas o violino é um dos instrumentos que mais consegue tocar, eu acho, tipo, você ouve uma melodia super triste, você fica, o negócio entra, você pega o seu humor, os seus... Um violino bem tocado é maravilhoso. É, é poderoso. O negócio é poderoso. É. Muito bom. E eu passei a conhecer realmente o violino por causa da minha filha. É um instrumento que ele não tem haste, né? Você vai pelo som, você consegue saber os acordes todos. É. E, e, olhar do violino todas as informações que tem esse instrumento, o trinado, não é? Todas as informações, é muito complicado o instrumento, o violino. Entendeu? Porque é um som, apesar de ser muito agudo, não é? Ele consegue ser suave ao mesmo tempo. e consegue ser agressivo também. Agressivo também. Se você precisar, entendeu? Então, a minha filha se dedicou muito, desde criança. Foi o instrumento que ela, que ela escolheu e ela leva muito a sério, não é? Hoje ela mora na Áustria, tem um quarteto junto com o marido que se chama Quartet Owner e viaja o mundo todo. Que maravilhoso. Inclusive, aproveitando, a gente tem um super papo com o Vanessa Dourado, que é uma que toca violino, estudou, Violinista, rabequista. E se aprofundou na rabeca também, rabequista. A gente achava que era rabequeira, mas é rabequista. Tem nossos episódios, aproveita, dê like nessa live maravilhosa também, siga o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Nós estamos no 29º episódio com essa cantora maravilhosa que a gente é. Obrigada. Muito fã. A gente combinou de pedir para a galera dar um like logo no começo, assim, né? Só que aí começa... O papo está tão maravilhoso. Aí começa a conversar e tanta história e a gente acaba esquecendo. Mas é isso aí, gente. Ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. E como vocês podem contribuir, é dando um like, fala do canal para os seus amigos. Faz um comentáriozinho aí no chat, também ajuda. E você também aprende, porque são vários artistas diferentes. Nossa, a gente aprende todo dia. É impressionante. Fala das suas redes também, do seu canal. Como é que as pessoas te acham na internet? Quem cuida disso mais é o Valdo, né? Valdo Lima. Mas é Bernadette França, oficial, no Instagram. tem um outro, Bernadette França Underline e tem um outro. Esse aí eu não mexo. Porque quando eu quero cozinhar, aí é esse que tem o Underline. Está em todas as plataformas digitais, no YouTube, Facebook, Instagram. Tudo. Bernadette França. Você pode digitar Bernadette França que você vai achar. Aparece tudo. Ela está com visual novo, mas se vocês se basearam por esse chapéu também que ela sempre se apresenta. E por que o chapéu? O chapéu é o que eu falo para você. Quando eu fui fazer Itaúnas, eu pensei assim, o que eu quero, quem eu quero representar? Eu não vou solar só para cantar, não. Eu quero fazer uma apresentação e representar uma cantora. E como a minha escola com música nordestina foi sempre marinês, eu falei, eu já sei, eu vou representar marinês. Eu fui até atrevida, e sou atrevida, porque colocar um chapéu desse é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Certo? Porque você representar uma artista dessa, dessa categoria, que é marinês, que, para mim, como nordestina cantora, é completa. Foi a primeira mulher com Luiz Gonzaga, fazendo um trabalho maravilhoso, tocando triângulo e cantando. E eu fui fazer essa parte aí e me preparei. Me preparei muito. E esse chapéu aí é uma responsabilidade que eu tenho, mas eu não sei se um dia eu mude de ideia e faça outra coisa, não use mais o chapéu. Tudo pode acontecer, né? Sim. Mas é legal saber também o significado disso. É o significado. Exatamente. E o forró, como é que está o forró na sua vida hoje? Você acha que ele acrescentou muito nessa carreira? Porque você tem uma carreira maravilhosa, né? De toquinho, né, bicho? E muito mais. Como é que é o forró para você agora, de viver do forró? Eu não diria que eu vivo do forró. Forró para mim é uma emoção, é um orgulho. Eu não diria que viver do forró é difícil. Entendeu? Porque eu me estabeleci mesmo nesse tempo todo não foi com o forró. Eu já venho de uma trajetória muito longa antes e eu diria que o que eu tenho hoje eu não conseguiria, seria muito difícil conseguir com o forró. Hoje. No circuito. O circuito do forró, ele é limitado. Apesar dele ser conhecido no Brasil todo e na Europa, ele é limitado. eu não diria que eu faça um show toda semana. Para mim, isso não existe. Para a mulher, principalmente, a mulher no forró. Quem fez um nome, igual a Anastácia, já é consagrada. eu acho que hoje Hermelinda, eu não tenho visto mais ela cantando, também já teve a época dela, não sei se ela ainda está se apresentando, mas são essas duas que ficaram, que são consagradas. Quando a gente fala por amor ao forró, é isso, gente, não é? É você... É seguir, mas sabendo que não existe aquele bom. Se apresentando num festival igual o Nata Forroseira, se apresenta no Forró dos Sonhos, se apresenta... Vai fazendo os festivais, faz Itaúnas e tudo. Os festivais não são todos os meses, né? Uma vez por ano cada um, né? Exatamente, tem os períodos e restam as casas de shows, né? Por exemplo, eu vou para BH agora, dia 19, fazer uma casa de shows. São coisas assim. Faço aqui o canto da Ema, faço o remelecho, faço... E as coisas vão acontecendo, né? Uma festa aqui, outra ali, mas não tem, assim, uma continuidade de realmente dizer eu vivo financeiramente, eu estou completa com a música cultural. Não existe. Existem os editais, né? Porque quando você manda o seu trabalho e é contemplado, aí é uma festa, né? mas dizer que para mim, hoje, é mais emoção do que o lado financeiro, realmente. Respondeu muito bem. Muito obrigado. O Bera, a gente tem algumas perguntas aqui que a gente faz para os nossos convidados. São perguntas muito aleatórias, porém, do nosso meio musical e tudo, e a gente pede para cada convidado sortear. Uma perguntinha. Para você ler e perguntar. Se você quiser responder, pode responder, senão a gente passa para outra pergunta. Não são muito polêmicas, não. É, não. Tipo, se não tem pergunta, por exemplo, a Heitor é um bom técnico de som? Não tem. Imagina. Vamos lá, a pergunta que saiu é artista independente. Você se considera uma artista independente? Me considero. E como é para você? Você acha que é difícil você ser um artista? Eu sou uma artista independente. Você quis dizer em que sentido? Financeiro? Talvez as dificuldades de ser um artista independente. Depende. Porque, olha, eu me considero porque eu me preparei. Eu sou aposentada hoje. Entendeu? Porque eu pensei assim. Eu não vou cantar toda a vida, a minha vida inteira. Pode acontecer, como eu falei, altos e baixos nessa trajetória. Então, eu vou pensar no amanhã. E aí, eu me preparei para a minha aposentadoria. Quando eu estava trabalhando com o Toquinho, eu pensava muito, assim, em ter um imóvel. Então, eu guardei. Eu falava assim, não, esse eu posso gastar. Esse eu não vou gastar. Eu vou guardar. E eu fiz isso mesmo. Quando eu saí do Toquinho, eu não sabia quanto eu tinha. Era automático. Ganhava e guardava. Era. Eu ganhava e guardava. Não que eu economizasse assim, para comida, para essas coisas. Se eu tinha vontade de ir em um lugar para conhecer, eu ia e tudo. Não. mas eu tinha aquela coisa de eu dizer, eu vou me preparar para o meu futuro. Não dá para também deixar de viver tudo, né? Exatamente. Quando você é jovem. Sim. tem que ir. Exatamente. É o equilíbrio, né, gente? Sempre. Certo. E, realmente, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma casa. Entendeu? Eu não sabia quanto eu tinha. Eu sei que eu comecei a procurar uma casa e saí com a corretora. Tal. Aí, ela me levou num apartamento. Aí, eu falei assim, esse apartamento é muito pequeno. não vai caber os meus móveis, porque eu já morava numa casa, né? E eu gosto muito de arte, né? Eu sou artista plástica, viu? Olha! Nossa, gente, eu dei aula. Como assim? Conta para a gente. Eu dei aula, uma época, eu pinto com tela a óleo. Que maravilhoso. Então... E você está pintando ainda? Eu pinto para os amigos, né? Assim, para... Quando a pessoa fala, Bernadette, eu gostaria. Será que você poderia? Tudo. Aí, eu falei, sim, mas tem as tintas, tem os pincéis, certos e tudo, e eu não tenho mais, porque agora eu sou cantora, eu viajo, não tenho tempo. Aí, a gente senta e conversa. E vê o tema que a pessoa quer e tal. Que demais. Então, vocês aí, É só aqui que o povo vai saber que ela faz pintura em tela e que pode encomendar. Eu estudei pintura em tela a óleo e é uma coisa que é paralelo comigo. Gosto muito de cozinhar também, faço minhas extravagâncias na cozinha, mas a música é soberana para mim. É o que realmente é a minha vida, é o meu orgulho, para tudo. É a música. Como foi esse período da pandemia para você? O período da pandemia, como eu lhe falei que eu sou independente, não foi muito difícil. porque eu falei isso eu posso, isso eu não posso. Eu não estou trabalhando com a pandemia. Então, eu posso isso aqui. Então, eu me enquadrei naquele processo de dizer enquanto não acabar essa pandemia, o meu processo é esse. Eu gosto muito de bichos. E eu tenho gato. Eu tive três gatos, agora eu só tenho um, porque a primeira era uma gatinha, morreu com 19 anos, de velha. A segunda morreu com 23, teve um câncer, faleceu com 23 anos. E agora eu tenho o Joshua, que tem 14 anos. Meu príncipe negro. É um gatinho. E eu... foi um momento que eu... para me descobrir também. Entendeu? Eu falei, nossa, como essa flor está linda. Olha essa flor no meu jardim. Olha a cor dessa orquídea. Como que eu nunca prestei atenção nessas cores? Então, tudo isso aconteceu nessa pandemia. Eu tive tempo. Esse tempo foi muito maravilhoso para mim. De eu estar com esse bichinho, carinho, e descobrir que ele realmente me ama de verdade, porque os bichos são assim. É você, você e você. Ele escolhe você, vai ser para sempre você. Eu sempre tive a impressão que isso aconteceu com cachorro, e gato era mais... mais assim, tipo... Eu vou contar uma historinha aqui, um acontecimento muito maravilhoso de um gato. Esse gato, ele foi... Essa gatinha minha, primeiro, ela dava os sinais para mim dos acontecimentos. Entendeu? e houve em casa uma gata que teve um... Entrou uma pessoa e ela atacou. Entendeu? Então... Defendeu a casa. Exatamente. Aconteceu. Então, às vezes, a pessoa pensa, o gato não é nada, tem em tudo quanto é lugar, em qualquer esquina tem. O gato, se você fizer qualquer som, ele está... Quando ele faz isso, meu filho, pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo. Por que o Joshua está assim? Por que está acontecendo? Entendeu? Uma folha que balança no jardim. Ele... É engraçado que meus gatos lá no escritório também, quando eu coloco música, eles chegam, eles vão aproximando, eles ficam perto. Exatamente. Tem uma coisa... Eu... O gato é um... É um... Ele tem uma... Uma energia, sabe? Muito grandiosa. Sabe? E assim... Pode estar o Valdo e eu, assistindo filme, televisão, ele vem, o negócio é comigo. Ele escolheu, ele escolhe a pessoa. e não adianta. Vai ser sempre assim. E o cachorro também é maravilhoso. Eu gosto de todos. Sabe? Essa... Esse... Então, esse período da pandemia foi para eu fazer carinho no meu gatinho, ele fazer a mim. Eu também conheci melhor. foi um tempo que, para você raciocinar, para você perceber, poxa, eu não dava valor a isso. Como é importante, sabe? Os acontecimentos da vida que você... Alguma coisa que aconteceu, que deu errado e tudo, e você ficou magoado naquela hora. Então, foi esse momento, é um momento de você refletir. Será que é importante mesmo você continuar com isso? Com essa mágoa ou essa... essa coisa de... desse acontecimento ruim? Não, não vale a pena. Entendeu? Então... E acaba gastando muita energia com isso, não é? Sabe? E não leva a nada, não é? Então, foi um momento de reflexão e também de aprendizado, descobrindo com as plantas, entendeu? Os aromas, não é? Cada planta tem o seu... o seu tempo. Então, eu estou assim, sabe? Eu aprendi muito com essa pandemia, ficando... tendo esse tempo para mim, realmente. Nossa, que ótimo, né, cara? Maravilhoso. Que maravilhoso. Bernadette, tira mais uma pergunta para a gente encerrar com chave de ouro, porque, olha só, gente, acho que eu falei demais aqui. A gente falou de gato, maravilhoso, eu tenho quatro gatos em casa. Ai, é bom demais. Gente, eu não posso ter gato, porque eu tenho alergia, cara. O gato é maravilhoso. Se eu tiver um gato, eu errou. Essa pergunta parece que é para você. Tá. Eu li uma, você li outra. Viver de arte no Brasil. Certo. Se você se consagra, isso é para tudo. se você faz o seu nome e você consegue um reconhecimento com a arte, com a sua arte, é fácil. Mas tem aquela coisa de você ter a arte e você não conseguir. então, é difícil viver da arte desse jeito. Entendeu? Agora, se você faz um nome, o seu nome ali que você escreve. Por exemplo, eu não vivo de arte dos meus quadros, né? E os meus quadros, eu tenho o meu nome ali. Berna. Não Bernadette. Berna. Se eu sou consagrada com a minha arte, essa arte, é tudo muito fácil, porque eles compram um nome. É por isso que eu digo, no Forró Pé de Serra, quem não é consagrado está sempre caminhando. E é aí que está, né? Fazer o nome no Brasil. Fazer o nome no Brasil é muito complicado. Ainda mais que a gente vive numa época que é diferente você fazer. Porque você não tem uma mídia. A mídia é você e você corre atrás de tudo. Exatamente. É que, e também porque antes só tinha como você fazer isso através do rádio ou a TV, né? Mas para você chegar na rádio e na TV, você já teria que ser a cantora conhecida. porque nenhuma rádio que já é consagrada vai querer um artista que está começando. A arte é linda, maravilhosa, mas você não consegue chegar lá porque você não tem um nome. Certo? então a mídia para você chegar na mídia realmente no Brasil é muito difícil. Ainda mais com a cultura nordestina. é dois trabalhos que realmente tem que trabalhar fundo mesmo, né? Exatamente. Um garra, né? Igual a gente todo mundo faz. Exatamente. E assim, você sabe, Will, você é zabombeiro e você é empresário, você tem o seu escritório, então você são todas essas coisas que você tem que fazer para você conseguir ter um patamar ali para quando chegar no final do mês você dizer opa, esse mês deu, né? Então você tem que se virar nos 30 para você, né? E quando você faz, por exemplo, eu, graças a Deus com essas composições, com esse CD de vez em quando eu vou lá e tem uma coisinha né? Eu sou da Abramos e sempre tem alguma coisinha lá e isso é um retorno de trabalho, né? que você vem de um anos ali para chegar até isso aí. Não é muito, não. Mas já é alguma coisa certo? Que você pode contar. Então, nada está perdido também. Agora, viver dela sem um nome, sem estar consagrado é difícil no Brasil. Acho que é tanto lugar. todo lugar é difícil. Se você vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos e assim, para você, você tem que fazer o seu nome. Enquanto não faz, meu amigo, você está... Mas aquela coisa também, para você fazer é o que você fez aqui, né? Muito mais, né? Porque aí sim você começa a fazer o nome, porque só show... Exatamente. Você faz um show maravilhoso daqui a... Agonhoso. Fez, já foi. Ninguém lembra mais. É isso que fica, né? É. Um bom trabalho. Por isso que eu estou... Eu sempre estou compondo e gravando. Não é? Eu gravei agora o sonho de menina, já estou pensando em Mariquinha no Forró, não é? Que é... É engraçada essa música. Essa música, eu vou fazer um clipe com ela, com Mariquinha no Forró. Eu tenho um sobrinho que tem uma produtora de vídeo e eu vou para Recife fazer essa Mariquinha no Forró. Primeiro eu vou gravar aqui com o meu pessoal, né? E depois eu vou fazer esse clipe lá em Recife. Que massa! Que demais! Grandes novidades! Sensacional! É a mesma Mariquinha da música Dona Mariquinha? Ou é outra Mariquinha? Não, é outra Mariquinha. É outra Mariquinha. Bernadette, muito obrigado por o seu foi maravilhoso tempo. Foi maravilhoso, está sendo. E você contar essas histórias para a gente, nos ensinar tanto. Obrigado mesmo por vir aqui falar com a gente. Eu agradeço a vocês de paixão. Você sabe que você, o Heitor, e você, são pessoas maravilhosas, pessoas de respeito, viu? Que eu sempre ouvi falar muito bem com muito carinho de vocês. Pessoas que falam, nossa, falo do Heitor, nossa, aquele cara é maravilhoso. Falo do Will, nosso Will, o Will é uma moça. E é uma honra para mim estar aqui, conversando com vocês, e para outros projetos, pode me chamar, que eu venho com muito prazer. Maravilha! Que maravilha! Então, sigam lá, Bernadette, nas redes sociais e fiquem atentos porque em breve vai rolar uma oficina para as mulheres que estão assistindo aí, que vão assistir o vídeo e que vão ouvir o podcast também, no Deezer, no Spotify. Fiquem atentos, sigam, apreciem o material que ela tem lá disponível para vocês e fiquem ligados porque em breve vai ter uma oficina imperdível para mulheres. Um beijo no coração de todos. Amo vocês. Esse público maravilhoso do Forró Pé de Serra, o público do Circuito, é um público muito sério e eu estou sempre preocupada em dar o melhor para vocês. Um beijo. Valeu, gente. Até quinta-feira que vem. Beijo, meu povo!